Opa opa galerinha como vocês estão? Bom antes de começar essa bagaça eu queria dizer pra vocês que está acontecendo um negócio muito estranho aqui véi E isso me deixa um pouco constrangido E esse negócio estranho é você que ainda não deixou o like nesse lixo de vídeo Clica logo aí no like seu pilantra Enfim era só isso mesmo Então vamo lá começar logo esse vídeo Que por sinal já começou o nekakakaki Puta Te desafio a colocar meu comentário no vídeo Ora seu pilantra pois fique sabendo que eu não vou colocar só porque você pediu Ah e fique sabendo também que esse comentário aqui embaixo do rabisco não é o seu Tá muito rabiscado E você não tem provas de que esse comentário aqui é o seu Te desafio a passar numa curva a 100km Então tá né mano Bom ele disse que era pra passar numa curva a mais de 100km E eu vou usar esse baú aqui porque eu acho que ele é bom pra isso E a curva que eu vou passar é aquela ali Saai do meio NPC arrombado Ah fala sério véi Eu devia ter desativado esses NPC véi fresco que só fica ocupando a minha passagem Vamo tentar de novo Eu não consigo mais fazer isso véi Mas enfim já tamo quase chegando aqui na curva E dessa vez vai dar tudo certo Fica vendo Ah esse baú que é ruim Vou tentar com essa carga aqui Ela é perfeita pra fazer esse tipo de coisa Beleza como vocês podem ver Eu já estou chegando aqui na curva E dessa vez vai dar tudo como planejado Fica vendo Oh louco meu E não é que a gente passou A gente passou da curva véi Se o caminhão tombar aqui é por conta própria Até porque o trato era só passar a curva E a gente passou Mas ele não vai tombar Por quê? Porque sou eu que estou no volante Ah não pera Sou eu que estou no celular Pra ser mais específico Viu mano Eu disse que ele não ia tombar Até porque sou eu que estou pilotando essa bagaça Puta vida Te desafio a dar quebra de asa Com o melhor caminhão do jogo E com o canavieiro Então tá né mano Bom acredito eu que esse caminhão É o melhor do jogo né Até porque ele é o mais rápido E isso me faz acreditar Que realmente é o melhor do jogo Então já vamos logo mandar um quebrão de asa Aqui só pra testar Agora vai dar certo O monstro saiu da jaula Olha o bicho vendo Agora é só quebrão das brava Pronto mano Seu desafio foi concluído com sucesso Então bora pro próximo Puta vida Te desafio a pegar uma carga dando drift Oxe como assim véi Mas como raios eu vou derrapar Esse caminhão véi fresco Vamos pelo menos tentar né Vou ter que dar a volta pra pegar um pouco de velocidade Eita creiola freia freia Oxe que palhaçada é essa aqui véi Agora essa bagaça ficou preso aqui Era só isso que me faltava Olha isso véi Jogo bom jogo novo é assim mesmo Beleza agora vamos ver se dar certo Olha isso mano Se o caminhão deslizasse um pouco mais ia dar certo Mas isso é meio que impossível Se você aí conseguiu por favor me conta Porque eu quero saber cacacá Puta vida Te desafio a pegar 200 quilômetros no novo caminhão Então tá né mano Vamos fazer a curva aqui pra descer essa serra de morro abaixo Até porque essa é a única forma de pegar 200 quilômetros com esse caminhão Então vamos deixar essa bagaça aqui no neutro e meter o pé na estrada Ah e vocês fica de olho ali no negócio que mede a velocidade E também é óbvio eu vou acelerar o vídeo Porque ninguém quer ficar aqui o dia todo né Já tamo quase chegando a 120 hein Acho que a gente vai conseguir Aí minha nossa 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 Já tamo quase chegando a 170 Falta pouco pra 200 hein A curva mais fechada tá bem aqui na frente Acho que não vai dar pra passar não hein Eita preola vai bater Calma calma está tudo sobre controles Não aconteceu nada Nessa curva aqui da frente eu só preciso Passar um pouco afastado do meio da estrada Bem aqui Aí minha nossa a gente vai passar da curva mais fechada Eita preola a gente passou Agora é GG mano Vamos pegar 200 quilômetros tranquilo Tá quase pegando 200 hein Falta pouco Caramba Já passamos de 200 quilômetros Vem Oh louco meu Caramba carangolas Vamos pegar 215 Oh louco meu Eita vai bater a Pelo menos a gente concluiu o desafio né Viu mano eu disse que era fácil Pois é seus pilantra É com tristeza e dor Que eu finalizo mais um vídeo nesse lixo de canal Se você assistiu até aqui foi porque gostou E se você gostou não se esqueça de deixar Aquele like aí embaixo E de se inscrever no canal Até a próxima Tchau Tchau